Bom, eu sou aquele tipo de cara que sempre morou longe das cidades grandes, sempre foi ignorante de certa forma e por algum motivo idiota, sua família resolveu se mudar para uma cidade grande, com prédios, escolas, muitas pessoas e muita coisa ao mesmo tempo. É, é complicado essa vida, no caso, esse meu motivo idiota foi que meu pai abandonou nossa família quando eu nasci, é, pelo visto, ele não queria minha presença né, sabe, eu já fiquei muito triste com isso, mas depois de um tempo você acaba se acostumando, e a minha mãe é uma das melhores mães do mundo. Bom, me mudei para essa cidade aqui, e é basicamente aqui onde tudo começa, é aqui onde começa a minha querida vida. Agora sim, Brick apresenta, Querida Vida! Brick apresenta, Querida Vida! Filho, 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 filha, acorda! Oi mãe, tudo bem? Oi filho, tudo bom? Bom dia! Bom dia! O café da manhã já está na mesa, você quer comer? Quer mãe, você falou tão rápido que foi tipo, o café da manhã, você está na mesa, você quer comer? Eu estou com um pouquinho de fome sim mãe! É, vai, então vamos lá comer, vem! Nossa, tem um baconzão aqui gostoso? É! Está fritando ainda né mãe? Tá! Nossa, está com cheiro em bom! Ah mãe, nossa, eu estou, eu queria saber quem era meu pai! Mas, vamos deixar ele para lá, você está feliz assim, não está? É, eu estou feliz mãe, mas você disse que ele abandonou a gente quando eu nasci, e eu me sinto um pouco culpado por isso, parece que eu estraguei a vida de vocês, e que, sei lá, eu não sei! Não estragou nada não filho, você não fez nada! Obrigado! Eu não fiz nada mãe, que bosta! Claro que eu fiz! Mas, ô mãe, eu estou com fome, eu tenho que ir para a escola né, porque é o primeiro dia de aula hoje! Verdade! O problema, é que, já que a gente está na casa nova, e a nossa idade, eu não conheço essa cidade ainda! É, é um pouquinho grande, mas você vai acostumando depois! É, eu não tenho nenhum amigo, quero ver como é que vai ser a escola, tomara que quando eu tenha que sair, já esteja parado de chover né? É, eu acho melhor né? É, pronto, e agora? Você quer comer? Ah, eu quero comer sim mãe! Ó filho, o bacon meio que queimou, mas, de quando salvar algumas coisas tá? É, beleza mãe! Bota o prato aqui pra gente comer! Tô com uma fome! Nossa! Esse bacon, esse carne de porco tá muito bom mãe! Eu sei né, eu que fiz! Nossa, cadê a humildade mãe? Pronto, já comeu! Mas você tem que ir pra escola! Não mãe, eu não quero ir pra escola agora! Mas você tem que ir, só você vai ficar burra igual eu! Ô, você é burra mãe! Eu sou burra ué! Por que? Ah, porque eu também não queria ir pra escola, e o que que aconteceu? Fiquei burra! Por isso que a gente é pobre? Não, tem nada a ver isso não! Ah, então tá bom, eu vou pra escola tá mãe? Tá bom, vê se não caça briga viu? Ô, louco mãe, mas eu não sou de brigar! É, talvez né? Vai né? Nossa, mas você tá estranho hoje! Tá bom então, fica com Deus! Beijo! Tchau! Beijo! Tchau! Tchau! Ah, beleza! Ai, ai! Tchau mãe! Fica com Deus! Ai, ai! Nossa! É pra lá a escola! Opa! Tem uma galinha no meio da rua! Ué galinha, tudo bom com você? Tudo bom? Eu sou o Brick! Sai de perto! Eita, Brick! Eita! Tem uma galinha! Eu tô com a pedra nele! Não, matou ele não, matou ele não, cara! Quem é você? Eu, eu sou o Kleber, cara! Mais conhecido como Klebinha, cara! Fala aí! O que você é? Ô, eu sou o Brick! Seu nome é Brick? Sim! Que legal, cara! Você mora aqui? Moro! Ô cara, por que você tava querendo matar aquela galinha? Você tem um periquito nas costas, cara! Então, é por causa disso! É que geralmente eu tenho esse estilingue aqui, ó! Aí eu tago uma galinha... Não, cara! Não, matou a galinha, cara! Não, velho! Isso aqui é pra mim dar pra minha galinha! Caraca! Eu gosto de comer galinha, entendeu? Ô, Kleber! Oi! Eu vou te chamar de periquito, então! Periquito? Não, apelido? Como é que você sabe? Ué! É teu perigo de periquito? Ah, todo mundo me chama de periquito! Acho que é porque eu gosto de galinha, gosto de periquito, essas coisas assim! Ué! Você não gosta, né? Eu não gosto! Eu não gosto! Sei por quê! É porque eu acho que também eu tenho uma blusa com a galinha nas costas, né? É! Por isso que eu ia te chamar de periquito! Porque tem um periquitinho aqui na sua camisa! Ah, legal, cara! Mas tá hora, velho! Então pode ser! Você pode me chamar de periquito se você quiser! Beleza! Aqui! É... Eu não sei! Eu tô na escola São Lucas de Freitas! São Lucas de Freitas? Aham! Aquela escola é mó bosta, velho! Sério? Eu estudo lá! Aham! Caraca! Tem um moleque chato lá, mas tem um moleque legal lá também! Ah, velho! Essa cidade aqui é mó mó legal! Faz tempo que você mora aqui? Não! Eu sou novo por aqui! Caraca, cara! Eu acho que... Ah, tá! Deixa eu ver o negócio! Você mora nessa casa aqui? Eu moro aqui! A minha mãezinha deve ter subido lá pra cima! Ah, taca! É que morava um pessoal aqui! Daí eles foram embora dessa casa! Você conhecia o pessoal que morava aqui? Sim, sim! Tinha o João e o Matheus que moravam aqui! É? Aí eles falavam que a noite tava medo! Eita, Priola! Ô! Eu conheci o João e o Matheus porque a minha mãe ficou conversando com a mãe deles, né? Pra comprar casa, alugar e tudo mais! Alugar, na verdade, né? Aí a gente ficou conversando! Eles eram mó gente boa! Eles eram, cara, mas tinha umas histórias aí que... Eles falavam que essa casa aqui de noite é mal sobrada, sabe? Caraca! Aí, tem um lugar ali na minha casa que eu realmente achei bem estranho, cara! É lá no sótão, lá em cima! É tudo escuro! É muito sombrio! Tem umas teias de aranha! Sério, cara? Aham! E tem umas paradas estranhas lá também! A minha mãe nem deixou eu ir pra lá! Não dá pra ver daqui, cara! Ô, mas essa casa aqui é meio estranha! Eu, hein? Ah, para de falar mó da minha casa, cara! Você não me conhece direito! Ó, sai pra lá! Eita! Vou quebrar o vidro da sua casa! Não, Kleber! Para! 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 Parei, parei, cara! Ô, mas o que a gente vai fazer hoje? Vamos pra escola, né, cara? Pra escola? Você não quer ficar na rua, não, brincando? Eu moro por aqui, ó! Eu não, cara! Eu não posso matar a aula! Minha mãe vai me bater! Olhou, cara! Ah, então vamos pra escola, então! Bora pra escola! Você sabe o caminho pra escola? Eu sei, cara! Olhou que você usa óculos, Kleber! É, não é bem que um óculos, não! É um negócio porque eu somei vesco, tá aí! É pra consertar o olho! Ah, eu sei! O nome disso é... É... Ah! É... É... Eu não lembro direito, mas dane-se! Bora pra lá, então, pra escola! Vai na frente que eu não sei onde é que é, não, cara! Ô, periquito, a gente já tá chegando, cara! Cara, tá chegando já! É aqui pertinho, aqui! Não! Onde é que é, velho? Ai, ai! Ô, periquito, periquito, periquito! Ai, 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 ai! Pera aí! O que é que é? Tem um poço aqui, velho! O que é isso? É um esgoto, mano! É um poeira! Ai, ai, ai! O que é que houve? Tá cansado? Eu cansei, cara! Caraca, periquito! Caramba, mano! Ai, qualquer dia, bora descer lá embaixo, meu! Ah! Ai, ai, ai! Não colocou eu! Ai! Ah! Fechei! Ainda bem que você fechou rápido, hein! Você é esperto, hein, cara! Caraca! Olha que legal isso aqui, ó! Chama de meteoros, ó! Eita, pera! Eita! Ah! Não me ajuda! Chama de meteoros! Caraca, que maneiro! Ah! Nossa! Quase que eu peguei! Quase que me matou! Nossa, imagina se isso bate na nossa cabeça! A gente morre, cara! Não dói, não! Olha lá, ó! Taca de novo! Eita, pera! Ah! Não machuca não, ó! Eita! Quase que te matou! Então, onde é que é a escola? É aqui, cara, ó! Ah! Tô com dor na garganta! É aqui? É! Mas já tá fechada a porta! Por que você abriu? Ué, seu! A professora é meio brava, velho! Você falou que tava fechada! Como é que eu consigo abrir, seu imbecil? Onde é que é a nossa sala? É aqui, ó! Mas a prof, ela é meio brava! A professora é brava? Pera aí! Eu achei que você é bonitinho! Nem sei! Eu achei que a prof... Eita! A professora nem tá na sala! Não? Não! Ah, então... Então já era! E aí, galera! Cheguei! Oi, gente! Oi! Tudo bem? Eita! Que taradão! Tarado não! Minha namorada! Sério? Aham! Caraca! Ó! Você... Você é namorada dele? Não! Ah, seu idiota! Se ferrou! Ela falou que... Olha! Para, cara! Fica... Ah! Nossa, cara! O ursinho tá se mexendo! Caraca! É um ursinho de pelúcia muito bem feito! É de controle remoto, eu acho! Ué! Quem tá controlando? Ah! Deve ser alguém aqui na sala! É você, ô picote de leite! Esse aqui tomou muito leite, ó! Ele tá meio louco, ó! Olha só! Tá doidão! Ai, caraca! Essa sala de aula tem vários brinquedos! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Pera aí! Ô, cara! Oi! Que que deu? Eu tô meio apertado, cara! Eu vou ali no banheiro! Ai, ai! Tá bom, mano! Vai lá, velho! Vai se salvar, mano! Ai! Hoje eu vou ter... Dois barrigos! Caraca! Que mulher que doida! Esse brinquedo, cara! Ah, mas nós temos brinquedos aqui legais! Oi! Tudo bem? Beleza! Eu vou ficar brincando de cartas! Tem o rei, a rainha, a coroa... Caraca! Tem o WWE! Nossa! Esse é muito maneiro, cara! Cara! Esse WWE é muito maneiro! Eita! Oi, crianças! Oi, professora! Oi! Você é um menino novo? Sou eu mesmo! Eu sou o Brick! Ah, deixa eu ver aqui na minha ficha! Eita, Brick! Ah! É! Você é o Guilherme Brick, né? Sim! Mas... Ah... Tira o Guilherme! Deixe só o Brick! Porque senão parece... Quando a minha mãe tá brigando comigo! Ah, sim! Mas... Ah... Na chamada eu vou ter que chamar você de Guilherme! Tá bom, então! Não tem problema, não! Então, tá bom! Mas você é quietinho! Igual as outras crianças! É! Depende, professora! Tem que ser quietinho na minha sala! Mas você não vai fazer bagunça, né? Não, professora! Eu tô esperando o meu amigo Periquito sair lá do banheiro! Que ele foi soltar um barro, eu acho! Ah, entendeu! Você já fez amiguinho novo? É! Sou novo na cidade, né? Mas... Eu... Eu... Eu fiz o... Eu conheci ele ali na vinda pra escola! E ele é gente boa pra caramba! Eu vou... Eu vou sentar na minha cadeira aqui e vou ficar vendo vocês brincar, tá bom? Tá bom! Ô, professora! Professora! Caraca! Ô, professora! Eita, Priya! Ela dormiu de verdade! Eita! Oi, alunos! Ah, já tá na hora de comer e fazer a comida de vocês! Ô, professora! Você dormiu durante três segundos, professora! Sério? Sério! Então deixa eu voltar a dormir de novo! Tá bom! Aqui, peraí, peraí! Caraca! Esse professor é uma figura! Ai, ai! Tá bom! Tome com Deus! Eita! Eu quero... Eu só quero saber seu nome! Qual é seu nome, professor? Meu nome? É! É... Roderwalsam! Roderwalsam? Aham! É que meus pais gostavam muito de rodovia! E minha mãe gostava de valsa! Daí ela colocou de Roderwalsam! Entendeu? E para de dar risada do meu nome! Que ele é um nome muito bonito! Caraca! Que nome da hora! Tá! Rima mesmo! Roderwalsam da rodovia com... Sei lá! Tenta aí! Pode dormir! Que eu vou ficar aqui bonzinho esperando o meu amigo periquito! Foi um prazer conhecer a senhora, professora Roderwalsam! Falta! O prazer é todo meu, filho! Mas não pode fazer bagunça, tá? Tá bom! Erra! Caraca! Cadê o periquito? Ele nunca chega! A professora caiu no chão! Oh! Eita! Piga-me! Ai! Periquito! Oh, tá morrendo todo pra rir! Ah, a professora chegou! Oi, prof! Oi! Ah! Cara, para, mano! Ela tá dormindo, velho! Deixa eu... Mas eu não sei! Eu gosto quando ela fica assim, que nós brinca de pula-pula em cima dela! Oh, não faz isso não, cara! Vai machucar ela! Periquito, chega aqui, periquito! O quê? O que você quer fazer? Ai, essa professora é velhona, cara! Ela nem tem paciência! Eu falava com ela quando ela dormia, depois ela acordava... É, agora ela deitou no chão e dormiu, cara! É, essa daí é a nossa professora mesmo, cara! Ela é assim mesmo! Não liga não, cara! Mas é legal quando ela dorme, que dá pra brincar de pula-pula, né? Outras coisas mó legais! Meu Deus, cara! Que escola ruim! Na minha escola, na outra cidade, não era assim, cara! A gente tinha horário, a gente tinha um monte de cadeira pra ficar sentado... E fazendo desenho! E colorindo figurinha da Frozen, do Ben 10, do Homem-Aranha... Mas essa cidade aqui é diferente, cara! Aqui é tudo doido! Você tem que conhecer melhor essa cidade ainda! Falando nisso, tá chovendo pra caramba, hein, Pio? Tá chovendo? Tá, olha lá! Oh, peraí, deixa eu aproveitar e tomar banho ali, então! Oh, você tá maluco, Pio? Tchau, gente! Olha aqui! Eu vou tomar banho de chuva, velho! Faz isso não, mano! Você vai pegar resfriado! Ah, é... Se bem que, né, mas... Oh, tem uma vaca ali no meio da rua, e um porco também! Não, mas é do seu Zé, cara! Fica fugindo da fazenda dele e vindo no meio da cidade! Caramba! Se acontecer um acidente aqui! É mal perigoso, porque vem os carros aqui em alta velocidade! Aí tem que frear nessa chuva, fica difícil! É, então! Aí vem uma vaca dessa e porco também, aí bate mesmo! É perigoso! Oh, cara, mas eu vou embora da minha casa, velho! Tá chovendo muito! Ah, beleza, então! Eu vou ficar o dia inteiro aqui esperando a chuva passar! Caraca, essa chuva nunca vai acabar, velho! Ah, cara, eu acho que eu vou embora, porque essa chuva não tá passando, velho! Eita, passou! Eita, passou, cara! Ó, então eu vou aproveitar e vou embora, então! Ó, perigui! Caraca, como voltou a chuva! Caraca, velho! Ó, tá de zoeira, velho! Ó, perigui! Cara, foi legal te conhecer, mano! Eu vou ter que ir lá pra casa agora, porque senão fica muito tarde! E a minha mãe fica brava comigo! Ah, beleza, então, cara! Ó, foca aqui, velho! Valeu, velho! Valeu, perigui! Tamo junto! Ó, para a chuva! Valeu, viu? Falou, velho! Vamos embora! Antes começa a chuva de novo! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!